Olá, como vai? Hoje eu quero falar sobre os quatro obstáculos à unidade. Estamos falando sobre este assunto porque é muito importante para o momento que nós vivemos em Goiânia. A primeira coisa que atrapalha a nossa unidade é a ambição pessoal. A ambição decorre do fato das pessoas desejarem edificar reinos particulares. Isso é um problema sério e isso precisa cair, mas não é fácil, mas Deus é poderoso. Outra coisa, nós temos as divisões por influência de personalidade. Alguns pregadores se acham ou se julgam especiais e de alguma forma conseguem passar essa ideia para frente. A partir daí, se julgam os verdadeiros representantes do corpo de Cristo na Terra. Isso é bobagem. Quem não consegue trabalhar em plena harmonia com os seus irmãos está a serviço do maligno. E o seu ministério, com certeza, vai terminar em fracasso. Deus não abençoa a divisão. Outra coisa são as diferenças doutrinárias. A perfeita unidade doutrinária jamais vai acontecer. Em todos os seus pormenores, nunca isso vai acontecer aqui na Terra. Qualquer tentativa de impor a conformidade doutrinária só resultará em graves disputas e contendas, etc. O amor une. A doutrina divide. A unidade vem do coração. A unidade não vem da cabeça. Ela vem aqui do coração. Outro problema sério hoje, principalmente agora no século XXI, é o sectarismo. Lá em Lucas capítulo 9, os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E por que não conseguiram? Você pode ler o texto. Diz o verso 46. Eles disputavam entre si. Qual era o maior entre eles, meus queridos? Com esse espírito, as nossas igrejas locais não vão romper. Meu amado irmão, minha irmã, se o nosso coração estiver dividido, magoado, rancoroso ou enciumado, a nossa atividade espiritual não será validada por Deus. Sansão era forte, ungido por Deus e tinha um chamado, ele tinha um chamado especial. Mas ele decidiu se isolar e fazer a obra de Deus sozinho. Todos os outros juízes de Israel lutavam juntamente com o povo. Mas Sansão preferiu isolar-se e terminou a sua vida como motivo de gracejos para o inimigo. Quem edifica para si mesmo, desvia o rebanho todo do propósito. O caminho para a unidade é a formação do caráter de Cristo em cada um de nós. Jesus disse, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo creia. Bem, nosso lema é, nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as outras coisas, o amor. Este é o programa de Deus. Vamos nos amar uns aos outros. Vamos dar as nossas mãos. E juntos, vamos conquistar a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém.